Alô galera que acompanha nosso canal nessa série de vídeos conhecendo a Paraíba Tô chegando em mais uma cidade, a gasolina por aqui tá R$ 4,96 e na sua cidade Hoje é 17 de dezembro de 2022 Quanto é que tá a gasolina aí na sua região? Por aqui tá R$ 4,96, é isso mesmo? Cacimba de Dentro? Eita rapaz, eu peguei muita água na cacimba No pote, na encureta, no balde Era que uma época a gente ia lavar a roupa na cacimba Aí agora eu me lembrei Aqui é cacimba de Dentro, no estado da Paraíba E tá querendo chover por aqui Gasolina aqui nesse posto tá R$ 4,84 Preço diferente Na mesma cidade Não é que pode um negócio desse É a concorrência Vamos passando por aqui, mostrando pra vocês Venha de carona comigo Conhecendo, matando a saudade dessas cidades paraibanas Hoje é aqui, cacimba de Dentro Academia da Saúde JP, cacimba de Dentro, fica perto de onde? Fica perto de Araruna, Arara Entre outras cidades mais próximas Tá aí uma praça Um banquinho ali pra O pessoal se sentar e Bater um papo Vamos passando por aqui E você mora onde? É de onde? Gostaria de rever Sua cidade? Deixa aí nos comentários Mandar um abraço aí pro canal no Youtube Viver é uma arte, uma viagem Vamos entrar? Não, vamos lá na frente Depois nós dá um arrudei Mandar um abraço aí pro canal no Youtube Viver é uma arte, uma viagem Ele que pediu pra gente mostrar A cidade de Araruna Cacimba De Dentro Tô aqui Vamos lá Vamos conhecer Passando por aqui Vamos lá A CIDADE NO BRASIL E eu deixo aquela pergunta que eu sempre deixo nas cidades onde eu vou passando Quem mora em Cacimba de Dentro, como é que chama? Você que nasceu em Cacimba de Dentro, como é que diz? Como é que chama? E você que conhece Cacimba de Dentro, qual o dia da feira livre? Vou entrar aqui na minha esquerda, esquerda e direita, esquerda e direita, esquerda e direita Vou entrar aqui, tem um lugar aqui que tem os motores antigos de engenho E eu quero mostrar pra vocês, vou arrumar um jeito pra eu parar rapidinho Pra mim mostrar esses motores Eu acho que é motor de engenho de cana de açúcar Vou tentar encontrar ali pra mim, mostrar pra vocês Ver se eu consigo parar aqui em algum canto O pessoal tá parando por aqui Vou passar aqui esse caminhão Vou parar aqui pra eu mostrar pra vocês É a cidade de Cacimba de Dentro É o canal, vou ali e volto já Levando vocês pra conhecer Pra matar a saudade da sua cidade, do seu lugar E hoje é aqui Em Cacimba de Dentro Vamos dar uma volta aqui no centro Aqui é o centro histórico da cidade de Cacimba de Dentro Vou mostrar pra vocês aqui a praça principal Que eles estão montando aqui pra festa de Natal Tá ali escrito Feliz Natal E a gente vai passando aqui, mostrando pra vocês Tá ficando muito bonito aqui Pra festa de Natal Aqui em Cacimba de Dentro Vamos passando aqui E vamos mostrando pra vocês Vamos dar um giro aqui pela praça Pra vocês irem acompanhando aqui Todos os preparativos pra festa de Natal Tá aqui a igreja principal E nós vamos dando um giro aqui Dando uma volta Pra vocês acompanhar A praça principal da cidade É Natal Final de ano É festa É só alegria Todos os lugares que a gente passa As cidades aí Se preparando Pra chegada Do Natal Vou mostrar aqui Do Natal Pessoal Vou mostrar pra vocês Uma coisa interessante Que eu encontrei aqui Na cidade de Cacimba De Dentro É um motor Antigo Vou mostrar pra vocês Eles fizeram aqui Uma cobertura Passaram aí Uma espécie de tinta Bem conservada aqui Na praça Aqui tem É... Uns bancos Uma espécie Aqui é uma praça Aqui é uma praça As pessoas Tem um trelezinho ali O pessoal vem É... Tem umas tendazinhas aqui O pessoal vem pra cá Pra lanchar Tirar foto E curtir aí Essas imagens Desse motor Antigo Olha só Essa máquina Eita rapaz Esse motorzão Funcionava onde Pessoal Aqui mesmo Será? Aqui seria o que? Uma fábrica Uma usina Vocês conhecem? Deixa aí nos comentários Vocês que conhecem A história Desse motor Da fábrica Do engenho Deixa aí nos comentários A história É cultura É o que tem de melhor Na nossa Paraíba E o canal Vou ali e volto já Vai Até lá Pra mostrar Pra vocês E tem mais um aqui Tem um aqui menor É na cidade De Cacimba de Dentro Se você conhece A história Desse motor Da cidade O que está relacionado A esse motor Deixe Nos comentários E aqui é a prefeitura Municipal De Cacimba De Dentro De Cacimba De Cacimba De Cacimba De Cacimba A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, vou deixando a cidade, vou me despedindo Da cidade de Cacimba de Dentro Um abraço aí para o canal no Youtube Viver uma arte, uma viagem Que pediu para a gente vir aqui Mandar uma lua aí para a nossa amiga Também canal no Youtube Dona de casa, filha que cuida Está sempre nos acompanhando Um abraço aí para a nossa amiga Graça Toda essa galera que está sempre acompanhando o canal Vou ali e volto já Deixando seus comentários Se inscrevendo Compartilhando Alô Leandro Cruz Está sempre compartilhando o link do nosso canal Agora em janeiro ele vai viajar com o caminhão baú Do Rio de Janeiro para Paraíba Se você quiser trazer cama, mesa Sofá, bicicleta, moto De aba 4 ele traz lá dentro do caminhão baú É só procurar o Leandro Cruz Lá no Rio de Janeiro Estão fazendo aqui um portal Cachorro E eu vou descer aqui de cabeça abaixo Vou para o jumento Vou para a cidade de Arara Você conhece? Então vai lá galera O vídeo de hoje foi aqui na cidade de Cacimba de Dentro Sejam todos bem-vindos aí aos nossos vídeos E é como eu sempre digo Vou ali e volto já E é como eu sempre digo